O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só onde que eu estou. Eu estou na loja nova Export, bem pertinho da Unipar. Então, é aqui que vocês vão encontrar produtos maravilhosos, principalmente a Natural Series, que é a menina dos meus olhos. Eu gosto muito, eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que conhecer esta marca, Natural Series. E é claro, eu estou aqui do lado do Cristiano Barzón, o doutor Cristiano, da Laborderme, a nossa farmácia de manipulação. E que destacam tudo isso e muito mais para oferecer para todos nós. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, por esse espaço. E de hoje está aqui, diretamente dentro da loja, mostrando todas essas novidades que a gente tem. E que espaço bacana, hein? Sim, sim. Uma localidade também excelente, né? Verdade. Você está localizado bem pertinho da Unipar. Abaixa um pouquinho da Unipar. Isso, a gente está bem na Avenida Rolândia aqui, 4412, né? Embaixo do edifício aqui novo, em anexo à Unipar, coladinho na Unipar. É bem fácil de vocês encontrar, vocês aí que vêm aqui para a Unipar, é bem fácil de encontrar. Vamos falar um pouquinho do que eu amo falar, que é a Natural Series. Que é, hoje nós temos a produção da Natural Series. A fábrica está aqui no Arama, gente. Não é fora da cidade. Então, o que vocês precisam da Natural Series, vocês vão encontrar por aqui. Saborize também, vocês fabricam tudo por aqui? Sim, na verdade a Natural Series é uma marca que veio para sarar a dor grande do mercado, que é a questão da personalização de aromas, né? Então, o grande problema do mercado de suplementação, de quem consome suplemento, é justamente a questão do sabor, né? Muitas vezes você tem que comprar um produto e tomar ali durante 20, 30 dias ele, né? Então, se você comprar chocolate, tem que tomar chocolate, comprar baunilha, tem que comprar baunilha. E a Natural Series, ela vem com uma linha completa, pura, sem sabor, né? Onde você pode fazer um prato salgado em casa, um prato doce, né? E você tem a possibilidade de, através do Saborize, que é uma linha de inovação da Natural Series, embutido várias tecnologias ali, você consegue saborizar cada dose, Tamires. Então, não é saborizar metade do produto, não, é saborizar cada dose. Então, se você for tomar uma dose de Whey Protein, por exemplo, de manhã, você pode tomar um chocolate. Se você for tomar o mesmo Whey Protein à tarde, você pode tomar de morango. Enfim, hoje são seis sabores, né? Para você estar variando. E sempre deixando aquele sabor bem atrativo. Exatamente. Então, assim, são aromas, assim, naturais, né? Não possuem corantes, né? A gente utiliza ali os extratos de plantas para dar cor. Então, por exemplo, o morango é a beterraba, o limão é a clorofila, né? A laranja é o urucum, né? O chocolate, o cappuccino, é o próprio cacau que dá cor, né? E a baunilha, ela não tem corante. Então, assim, a baunilha, ela é da cor do próprio produto onde vai ser inserido, né? Então, assim, todos eles adoçados com estévia, né? Então, esse é um diferencial também. Então, assim, além da vantagem de você personalizar o aroma, tem toda a qualidade embutida dentro do Saborize, né? Sem glúteos, sem lactose. Sem glúteos, sem lactose. É um produto extremamente vegano, né? Então, ele é um produto profissional, Saborize, para saborizar suplementos alimentares. Mas se você quiser adoçar um leite para criança com o nosso chocolate, para evitar um achocolatado, que é muito açúcar, você pode utilizar, você pode usar na culinária, em bolos, né? Em orgulho natural, salada de fruta, enfim. Para saborizar uma água, né? Às vezes você tem a tua aguinha ali. Tem gente que não gosta de água? Então, você pode utilizar o limão, a laranja ali, para você estar tomando durante o dia, sabendo que é um produto que não vai te trazer culpa nenhuma, porque é um produto extremamente natural. E é verdade, gente, é bem gostoso. Quando você fez lá na minha cozinha, gente, eu não esqueço. É muito gostoso, é saboroso. Sim. Sabe aquele gostinho de quero mais? É isso que acontece com o nosso Natural Series. E, claro, sempre quando você comprar, então, né, que você levar a sua embalagem para casa, que encontra-se em todas as suas lojas. Aqui em Moarama, nós temos quantas lojas? É, aqui em Moarama, você encontra Natural Series como ponto de retirada aqui na loja da Avenida Rolândia e no shopping. E no shopping palágio. Isso, exatamente. Exatamente. Você encontra, é bem fácil, é no corredor, então, está muito fácil de vocês encontrar e sempre tem um pessoal muito bacana lá para atender também. Sim, e aí, na verdade, a compra da Natural Series, ela é feita pelo site, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, você realiza a compra e a gente despacha para você via correio, né? Se for cidades da região ou a própria cidade de Moarama, a entrega não tem custo. A gente tem logística todo dia, né, para a região, né? Então, você pega ali Pérola, Autônia, Iporã, Francisco Alves, aqui Cruzeiro, Tapejara, enfim, Tapira, Gaúcha, a gente tem entrega diária. É mesmo? Você compra pelo site lá da sua cidade, sem sair de casa, e a gente despacha para você numa entrega, numa logística onde você não tem custo. A gente tem os balcões de retirada nessas cidades, né? Então, isso também facilita bastante, você nem precisa vir para o Moarama e você recebe o produto na sua cidade. E qual que é o site? Como que as pessoas fazem para encontrar? Isso, você pode entrar na internet no site www.naturalseres.com.br. Ali você vai encontrar toda a linha, para que serve, tabela nutricionais, os diferenciais do Saborize, né? E vamos imaginar que tem alguém aí de outros municípios, até estado, que está aí acompanhando a gente. E se ele quiser adquirir o produto para a empresa dele, como fazer? Isso, na verdade, assim, hoje a Natural Series, ela tem uma política de venda só pelo site. Só pelo site. É, a gente vai lançar depois uma campanha, onde a gente vai estar fazendo parceria com nutricionistas, academias, né? Muito bom. E aí, esses pedidos também vão ser diretamente para o site. É uma nova novidade que a gente vai estar lançando aí nos próximos dias. Seria o nutricionista esportivo? O nutricionista esportivo, o nutricionista clínico, né? Hoje, a Natural Series, ela engloba toda a população, né? Desde uma criança que necessita de um suplemento puro, né? Você sabe que tem, né? Mas hoje em dia, gente... Exatamente. Uma pessoa idosa, então a geriatria prescreve muito, a ginecologia prescreve bastante, a endócrino, né? Então, hoje você consegue, através da Natural Series, atingir todo o público, inclusive aquele que não treina, que não faz academia, né? Mas que tem necessidade de obtenção de um nutriente, então a gente consegue atender. E o nosso whey, concentrado aí que nós temos, né? Aqui tem vários produtos. Isso aqui também para o pessoal de academia. É, hoje a Export, Tamires, ela trabalha com várias linhas, tá? Hoje a gente tem os melhores preços de Moarame Região, né? E com entrega gratuita para o Moarame Região também. Então, a gente trabalha com marcas como a Rero, né? Que é uma franquia nossa. Hoje é uma exclusividade também da Export, né? Não é uma marca de fabricação nossa, mas é uma franquia que a gente adquiriu. Uma franquia que vocês adquiriram. Onde a gente possa, dentro de Moarame Região, a gente realmente fazer a representação. Trabalhamos muito forte com probiótica, né? Com macho titânio. A creatina, que nós falamos tanto. Exatamente. São marcas antigas, bem conhecidas, né? Então a gente trabalha muito forte também com multimarcas, né? A gente tem as barrinhas de proteína, né? Tem marcas importadas como Universal também, que o pessoal conhece. Dux, Optimum Nutrition, né? Então eu falo esses nomes porque realmente quem consome conhece, né? Conhece. Então, além da Natural Series, que é o nosso grande diferencial, uma marca registrada por nós, pesquisada por nós, desenvolvida, fabricada, né? A gente participa de toda a cadeia da Natural Series. A gente trabalha com multimarcas dentro da loja também. E tudo isso que eu tenho aqui na Export, da Avenida Rolândia, eu também tenho no shopping, né? Tudo que você tem aqui, tem lá. Exatamente. Então lá a gente também trabalha com multimarcas e trabalha também com o ponto de retirada da Natural Series também. Verdade. Voltando um pouquinho que nós estávamos falando, o Cristiano estava falando, de pessoas de idade, acamadas, né? Que às vezes, alimentação que você faz em casa, não supre tudo que ele precisa, né? Então, aqui tem como você completar tudo aquilo que ele precisa para a sua alimentação e para que ele se recupere rápido e tenha qualidade de vida. Exatamente. Na verdade, a Export, ela se resume justamente nisso, né? É saúde mesmo. Exatamente. Tudo que a gente tem aqui, seja em cápsula, em pó, em barrinha, são alimentos, né? Que vai levar até uma determinada pessoa uma necessidade que a alimentação ali, ela não está adquirindo, né? Então, seja um idoso, uma criança, quem treina, né? Quem não treina, né? Então, aqui a gente tem desde carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, todos aqueles nutrientes necessários para a gente sobreviver. Não só para a gente ficar forte, né? Ou para a gente melhorar a questão da estética, né? Mas para a gente sobreviver, conseguir acordar bem, conseguir dormir bem, né? Conseguir trabalhar super bem, chegar na sexta-feira não estar tão exausto. É verdade. Então, a alimentação é extremamente importante. Mas como a gente vive nesse mundo de correria, a gente acaba não adquirindo o alimento que a gente necessita durante o dia. As vitaminas, proteínas, as terras e tudo mais. Então, a suplementação, ela se tornou um aporte de nutriente rápido e prático, né? Você consegue ali em um, dois minutinhos fazer uma refeição, né? Simplesmente adicionar na água e tomar, né? Está tudo pronto. Enquanto isso, tem que preparar um pão, às vezes adicionar um queijo, fazer um suco demora um pouquinho mais, né? A gente sempre recomenda alimentação, mas a gente sabe que no dia a dia nosso realmente não é possível, através da alimentação, adquirir tudo. Nós não comemos aquela quantidade certa. Exatamente. Então, a Export acaba sendo a melhor alternativa na busca de você suplementar aquilo que você não consegue do alimento. É um suplemento para aquilo que você não conseguiu, né? Exatamente. Fazer naquele dia e tudo mais. O que você gostaria mais de falar aqui? Gente, tem tantas novidades aqui que eu falo assim, meu Deus, isso aqui é que eu vou falar tanto. A loja está linda, 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 maravilhosa. E está completa, esperando por vocês, para você ter qualidade de vida, é aqui, Export. Então, nós temos a loja lá no shopping e temos aqui também pertinho da Unipar. Exatamente. E o público que está em casa, fica super atento, que a gente agora vai começar a trabalhar muito forte nas mídias sociais, né? Na divulgação dos produtos. Então, não só na questão dos produtos, mas na questão dos preços também, né? Frisar bastante essa questão da entrega na região, né? Então, a Export, ela não só entrega em Moarama, sem custo, mas em toda a região. A gente tem praticamente 30 municípios que a gente atende diariamente. Até Santa Tereza, de Itaicu, você... Exatamente. Quando passa ali, por exemplo, de Assis, aí a gente já vai por correio, né? Ou por transportador. Mas leva. Leva. O Brasil inteiro. A gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Mas, por exemplo, até Alto Piquiri, até Francisco Alves, Autônia, Tapira, Tapejara, a gente tem entrega diária, né? E onde você não tem custo. Então, você pede o produto hoje e amanhã está lá. Olha só que maravilha. Então, tem essa facilidade que a gente quer estar divulgando. Praticidade mesmo. Exatamente. Então, isso é uma parte importante também para você que está lá na sua cidade. Às vezes demora uma semana, dez dias para vir aqui, né? Você pode entrar ali nas nossas mídias sociais, né? Tem o WhatsApp, depois a gente vai deixar lá no rodapé do programa, o WhatsApp, para você conseguir fazer o seu pedido daí. É que vocês trabalharam muito em cima disso, né, Cristiano? Para que as pessoas tenham a praticidade de ter os produtos, né? Exatamente. Exatamente. Então, a gente foi em busca de toda essa parceria, né? Ter viajantes que pudessem fazer essa entrega para nós e a gente já trabalha com isso já há anos, já. Então, isso facilita também. É praticidade para a sua saúde. Bom, vamos voltar a qualquer momento, né? Sim. Com mais novidades, então, da nossa export, onde que vocês vão encontrar muitos produtos para cuidar da sua saúde. Não da sua, mas da família toda. É da criança, é do jovem, do adolescente, da dona de casa, do senhor que trabalha fora, que trabalha muito. Às vezes, não se alimenta direito. É aqui que você vai encontrar, né? O suplemento certinho para ter qualidade de vida e mais energia. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. A gente está sempre à disposição. Que Deus abençoe você. Amém. Uma boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. Obrigado pela audiência. Um grande abraço ali para a Raquel. Um grande abraço para o Felipe, que faz parte da nossa equipe, né? Sem eles, a gente não consegue fazer a coisa acontecer, né? Ninguém trabalha sozinho. E em breve, a gente vai estar apresentando a loja do shopping também, para o pessoal estar conhecendo. Isso mesmo, gente. Aguarde. Muitas novidades estão vindo por aí. Export para vocês. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões de prêmios. Entre nessa festa. E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Proporcione para o seu dia a dia Bem-estar e qualidade de vida Através da Aromaterapia Com produtos naturais da loja Blanche Óleos essenciais Águas perfumadas Hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade Para acompanhar cada estação com estilo e conforto A loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look Leve também para o dia a dia do seu lar Novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado Se você busca por uma experiência inesquecível Visite a loja Blanche E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida Porque aqui você é sócio da cooperativa E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região Impulsionando a economia local Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Já de volta do nosso comercial Vamos conversar com o senhor Orlando, né? Orlando Luiz Santos Ele já foi presidente da CIL e muito atuante Eu tenho saudades desses tempos, viu? Celso Zolim, do Orlando Foi muito bom, muito bom mesmo Mas hoje, não é o presidente que está aqui Mas está ele, o vice Orlando, do CDU Vamos saber dele o que é o CDU E qual a importância do CDU para a nossa cidade de Humarama Ok? Tudo bem contigo, Orlando? Tudo bem Que bom te ver Prazer, mais uma vez Que não como presidente da CIL, né? Que já dei a minha contribuição Mas hoje como vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento de Humarama Esse conselho, ele foi criado Por um projeto de decreto-lei 2.880 De junho, de junho De 2016 E houve algumas situações E pessoas que não Barreiras O CDU, na verdade É uma entidade Apartidária Mas depende Do poder executivo e legislativo Para que a sua funcionalidade Venha a corresponder Com as anseias da cidade Então Fomos chamados O nosso presidente João Barreto Lá do destro Foi chamado Ele aceitou o desafio Para a pessoa que viaja muito Um grande empreendedor Muito Um cara sensato Rapaz, ele está na maçonaria Um cargo elevado lá E pela sua sensatez E competência Ele aceitou esse convite E me convidou Para ser o vice-presidente O Adriano do Sebrae É o nosso secretário O Romulo Howen É o nosso apoio O nosso gestor de apoio E o Sérgio Versesi Que foi gerente E diretor do Banco do Brasil Hoje está Na reserva O Sérgio Hoje é o nosso Diretor executivo Como que nós conseguimos isso? Montar essa equipe? O único remunerado É o diretor executivo Ele doa o seu tempo todo Para o CDU E os demais São pessoas Que estão procurando Ajudar o nosso município Se o município vai bem Todos nós vamos bem Essa é a nossa intenção E o CDU Por que? O que é a CDU? Você acabou de perguntar Esse Conselho de Desenvolvimento Ele tem por missão Auxiliar o poder executivo Principalmente Nós vamos atrás De 15 de sucesso Um exemplo Codem e Maringá Tudo que chega em Maringá Não vai para a Prefeitura de Maringá Vai para o Codem O Codem Com as suas câmaras técnicas Nós já temos várias em Morama Eles têm Todos os setores em Maringá Têm uma câmara técnica Por exemplo É de habitação Tem engenheiros É de saúde Tem médicos É de transportador Trem transportador Enfim O que se imaginar Tem uma câmara técnica Formada por 6, 8, 10 pessoas Essas pessoas recebem aquele projeto Analisam Na câmara técnica E dão a aparecer Para Maringá Essa empresa Que vai expandir Ou vai vir Se está em Maringá É benefício do município Da cidade E manda para a Prefeitura Quando chega lá O prefeito Com aquela análise técnica Prontinha O que ele faz? Ele dá o deferimento Existe uma reunião Toda quarta-feira Do Codem em Maringá Do meio-dia Às duas da tarde Onde está o prefeito Está o secretário Da pasta envolvida E muitas vezes Os empresários Que estão pedindo Aquele espaço Ou pleiteando Uma ampliação Uma modernização Do seu negócio Em Maringá E ele se discute Já está aprovado O pedido Eles fazem Simplesmente A pontuação Junto Ao poder público E o poder público Talvez o seu prefeito E os secretários Dão ok Para aquela empresa Para ir para Maringá E o contrário Também é verdadeiro É cara a cara Olha O seu projeto Para Maringá Não serve Por exemplo Eu estava lá Um grupo de São Paulo Estava pleiteando Uma área em Maringá Para construir 20 mil casos Desculpe É 20 mil casos Populares 20 mil casos Populares Que não é pouco Eu falei Rapaz Em Morão Esse aqui É maravilhoso Qual foi a resposta Do Codem E da Prefeitura Muito obrigado Maringá Não prospera A pobreza Nós queremos Nós não temos favela Nós queremos Que as pessoas De Maringá Vivam dignamente E não aceitar O projeto De 20 mil casos Populares Em Maringá Então nós vamos buscar Tudo que é de bom Lá E traz para o Moarama O que está acontecendo Nos municípios Vizinhos É bom Por exemplo No Moarama Nós temos fécula Certo Tem fécularia No Moarama Não Nós estamos Indo buscar Através da Prefeitura Municipal Do Codem Onde a Secretaria Indústria e Comércio É nosso braço direito Marcelo Adriano Que está nos dando Um apoio fundamental Contratar o Sérgio Versesi Como um cargo De lei Dentro da Prefeitura Para prestar o serviço Para o CDU De Moarama Via Secretaria De Indústria e Comércio Então realmente O Marcelo tem uma visão O prefeito O senhor Hermes Pimentel Tem uma visão Que nós CDU Não vamos atrapalhar O município Nós somos consultivos Porém Se o município Toma uma atitude Que não é Viável para o município Nós vamos condenar Mas não tem nada De falatório não É o ofício E o porquê Se é benéfico Porquê Se não Porquê Então é uma forma Nós Quando começamos Esse trabalho Nos reunimos Com o Poder Público E principalmente Com o Executivo E dissemos a ele Nós somos a partidária Nós somos O seu braço direito Se o senhor Nos entender Nos der ferramentas Nós seremos A sua mão direita Dentro do município De Moarama Isso está acontecendo Que bom Então tudo que Que vem para o Moarama Tudo que está em Moarama Por exemplo Leva alimentos Leva alimentos Tem uma demanda De expandir em Moarama E não tinha como Então através Do CDU Através Da Secretaria Dos Comércios Mais uma vez falando Secretaria da Agricultura O município de Moarama Comprou sete alqueires Do lado Da Leva Alimentos E grande parte Dessa área Será doada Para a Leva Alimentos Um comodato Para a Leva Alimentos Poder expandir Em Moarama Se hoje A Leva Emprega mil e setecentas pessoas Daqui seis meses Um ano Tem mais de Três mil funcionários Da Leva Em Moarama Então nós procuramos O que nós incomodamos É que se você deixar Muitas vezes São tantos assuntos Que o Poder Executivo Ou a Câmara de Vereadores Eles não estão Tanto Tem que ter uma prioridade E nós fazemos Desses assuntos Se tornarem prioridade Em busca do melhor Para a nossa cidade E assim é O novo Parque Industrial Junto com a Prefeitura Municipal Outras empresas Que estão vindo para o Moarama ZPE O que é a ZPE? Zona de Processamento e Exportação A hora que nós tivermos A ZPE instalada em Moarama Você pode ter certeza absoluta A cidade de Moarama Vai explodir Indústrias vindo para o Moarama Por quê? A ZPE E mais um detalhe importantíssimo Em Moarama acontece algumas coisas A nível nacional E muitos não dão valor Por exemplo A primeira Joy Venture De Moarama É a fusão Da Cevale Com uma empresa privada Uma Joy Venture Essa Joy Venture Uma cooperativa Do POR da Cevale Com uma empresa privada É a primeira do Brasil Aconteceu onde? O Moarama A ZPE de Moarama É privada A Fênix Da família Garcia Que vai administrar a ZPE É a primeira Zona de Processamento De Exportação Privada do Brasil Aonde quer O Moarama E nós divulgamos isso Não sei se nós temos medo Eu não sei Não sei o que está faltando para isso Agora o CDU Entrou na briga Do bom sentido Agora vocês divulgam tudo Agora vamos divulgar tudo isso aí Certo Por exemplo Por exemplo Nós temos indústria Do POR de Clabin Com interesse Para o Moarama N indústrias Por que a ZPE? Eu importo matéria-prima Com subsídio de impostos Por exemplo Uma redução da carga de impostos De 60% 70% Eu importo a matéria-prima Produzo e exporto Com o mesmo benefício Digamos em média 70% da redução da carga tributária Por que que nós estamos procurando Fazer que isso aconteça O mais rápido possível Você fala assim Comprei esse produto aqui Made in China Mas como é que pode Fabricar na China Chega no Brasil Mais barato que o nosso Na China Tem 150 ZPEs Está explicado o porquê Redução da carga tributária Os produtos brasileiros Saindo de o Moarama Da ZPE De o Moarama Farão frente A preços A nível de mundo Não é de Brasil De mundo Então por isso que Monstruosas indústrias Virão para o Moarama Para ter o benefício da ZPE Então o CDU O nosso conselho de desenvolvimento Vai atrás Foi atrás Traz crise de sucesso Traz informações Nós não paramos Nós apenas Não ficamos na mídia Propagando o que eles estão fazendo Não Primeiro que vamos fazer Vamos fazer Vamos Aí a mídia está aqui Fizemos isso Mostra o que se faz Oi Mostra o que faz Exatamente E o que está Está em um projeto Entendeu Os projetos Falei da figularia Outro detalhe O Moarama Não tem o maior rebanho pecuário Do Brasil Do Paraná Tem frigorífico Não Se não fosse a salvação nossa O ácido cruzeiro do oeste Nós não teríamos para que vender boi Em longa escala E é verdade Nós temos abatedores aqui Mas uma capacidade reduzida Ficularia Acabei de citar O nosso cortume Panorama O nosso cortume De Moarama Ele exporta 99% Da sua produção O mundo inteiro Indonésia China Paquistão Onde você imaginar O cortume De Moarama Está exportando Diariamente Diariamente Ele pergunta Tem alguma indústria De bolsas e calçados De Moarama Agora com a ZPA Vai ter Nós temos a Pantanal Botas Botas Tudo bem Mas a Pantanal Nós poderíamos ter Igual a Chapéu Mundial Chapéu Mundial Agora que ele está Reestruturado A pandemia Tanto a Pantanal Quanto a Mundial Tem bota e tem chapéu Também A pandemia Foi assim Para eles Esse segmento Foi muito complicado E agora eles estão estabelecendo Tanto é que a Chapéu Mundial Por exemplo Logo em frente O parque de exposição Está lá começando Já está quase concluindo Creio que em seis meses Já conclui a obra De um projeto De um terreno Do município Feito uma dação Uma dação Não doação Uma dação Para Chapéus Mundial E não foi só ela Do metal Um exemplo Já está trabalhando Foram 14 indústrias Beneficiadas Nesse programa Cinco anos Você trabalhando Dentro do projeto Valor dos impostos Coincide com o projeto Número de funcionário Coincide com o projeto Área edificada Coincide com o projeto Cinco anos O terreno É escriturado No teu nome Então esse é um projeto Fantástico Ninguém doa ninguém É uma dação E na dação Você tem que cumprir O teu projeto Se não cumprir o projeto Ele retorna ao município Porque não é teu É do município Certo? E nós temos vários Vários imóveis De indústrias De Moarama Que o primeiro Tem uma área Muito grande Referente ao projeto Que está sendo Através do Ministério Público Esses terrenos Estão retornando Para o município Para que ele possa Readequar E talvez Chamar uma outra empresa Ou Adequar a empresa Que está ali Dentro do seu espaço Que realmente Ela Ela necessita De 5 mil Tem 20 mil metros quadrados Para que? Ela não existe E no projeto Esquerda 5 mil Então tem alguns Alguns erros Que estão sendo Consertados agora E o CDU está lá junto Vendo por que Merece? É real? Vai expandir? Por que não expandiu? O que houve no projeto? Então É uma defesa Da cidade Para o crescimento Sustentado A questão Que vai vir agora Vocês já estão Sabendo Mas estamos Trabalhando agora Junto com a Sestran É uma pasta Do Eliseu Vital E também Do Reginaldo Barros Do Trânsito de Moarama O novo Projeto De estacionamento Rotativo Nós estamos Trabalhando junto Em indústria e comércio Pesado CDU UFSA Comercial Um projeto Nós já fomos visitar Curitiba Araucária Cascavel Toledo Ponta Grossa E agora por último Campo Morão Também atuante Quem sabe disso? Nós estamos buscando O melhor para o Moarama Não se divulga Não se divulga Por que? Deu certo o projeto? Nós fomos lá Fizemos isso Isso e isso Porque às vezes você fala Sabe? Infelizmente Nós temos empresário Moarama Que condena Estacionamento Rotativo Por exemplo Pratico Dona Dulce Lá de Toledo Ela teve o Moarama Não deu certo Em o Moarama Havia apotezes Aqui lá em Toledo Verdade E muitas outras Então o CDU Ele está aqui Para defender Nossa cidade Aquilo que é bom Você empresário Você que está Nos assistindo Tem alguma informação Liga para nós Informa o CDU Nós vamos atrás Nós vamos atrás disso É bom Vamos trazer Para o Moarama Quantas oportunidades Nós temos de Moarama De matéria-prima Que nós produzimos Eu vou para o comercial E eu volto já já Para ele continuar Falando todas as coisas boas O importante Tudo isso Que eu fico muito feliz Que o CDU Hoje está Na mão De pessoas de peso E que tem muita vontade De ver a nossa cidade Crescer Mais e mais Eu volto já Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança Para o Secrete E concorra a 2 milhões e meio Em prêmios em dinheiro Agora nós vamos falar De outra peça importante Para a sua casa Que são os tapetes Tapetes na sala de estar Sala de jantar E também onde você recebe As visitas Naquela saleta Então aqui vocês vão encontrar Tapetes de todos os tamanhos Agora as novidades Que chegaram É show Não é verdade Bota show nisso É muito show Lançamento Pois é Tamires Esse aqui é uma novidade Esse é um tapete Tipo sisal Tapete para externa Para externa É sério Você tem aquele local de lazer Na sua casa Sim, sim, sim De casa Que quer deixar um tapete Lógico que não vai deixar no tempo A chuva Mas ele resiste ao tempo Sim, sim Um pouco de água Esse aqui Ele é antiderrapante Ele você usa mais na área externa Então tapete bem bacana Bem funcional Você deixa lá Esqueceu Pegou um sereninho Não tem problema Que cores bonitas E um sortimento de cores Nós estamos mostrando aqui Um tamanho Mas nós temos outros tamanhos também Outra novidade Também chegou agora Eu achei muito show Esse aqui Gente, olha que colorido lindo O tapete patchwork Um tapete leve É veludo? Você mexer Tipo veludo Antes derrapante A mesma coleção Floral Você vê que é uma coisa mais floral Ai que bonito Nossa, tem uma cor mais lisa Tudo na mesma linha Um tapete mais macio Tapete barrado Olha só O conjunto de cores A combinação de cores Sim Bem macio Você pode pôr na sala Você tem um tapete de sala Tem um tapete maior Tem um tapete menor Tem um tapete para a beira de cama Olha só que coisa linda Tudo Né? Esse aqui está demais Combinando Estampa com o liso É um mais lindo que o outro Né, Jorge? A gente acha um lindo Mas sempre parece o outro Ah, não quero tapete muito pesado Tapete mais leve Tá aqui um tapete Verdade Esse já é um tapete Natural Fibras natural Tá? Também temos outras opções Bonito Esse aqui é da mesma família Tá? E esse aqui é um tapete Já é um outro relevo Né? Com outros padrões também Tá? E temos outras Infinidades Sim De cor, de padrão De tamanhos Né? E é um O bom Aqui na Casa Márcio Também Você fala Ah, eu gostei desse tapete Mas só tem as medidas tradicionais Aquela medida assim É um padrão fora da medida A gente tem As medidas A gente manda fazer Sob medidas Que depende do tamanho da sua casa Sua sala, né? Temos a tabela de cor Que veio da fábrica Pra gente Você escolhe Dentro daquelas cor Você escolhe o tamanho Que você quiser A gente força pra você Você fala Não, queremos A gente pede o tapete Com 20, 30 dias Tá aqui na sua mão Olha só que bacana Mas tem as passadeiras também Tem passadeira Tem uma dúvida Fazendo a cozinha O jogo de cozinha dele E as passadeiras Cabela de cama Também temos várias opções E a outra novidade Essa passadeira Que nós recebemos agora Em rolo Tá? Ah, eu As passadeiras são só tamanho 1,60 1,80 2, eu quero 2,5 Nós temos o rolo agora Cortamos o tamanho Que você quer Meu pai Que novidade maravilhosa Nós estamos aqui Dobrando ele Tá? Personalizando no acabamento Fica um acabamento bom Tá? E cortamos o tamanho Que você quer Viu? Só que novidade Aliás, muitas novidades Na Casa Matos, gente Em tapetes Passadeiras Agora, as novidades Em tapete Os tecidos para cortinas Estão Supimpa Vale a pena você vir Pra Casa Matos E conferir tudo isso, né, João? Com certeza Vem até a Casa Matos Visite a nossa subloja Né? A Matos Decor Decorando a sua casa É isso aí A Matos Decor Decorando a sua casa Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança Pro Sicred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta do nosso comercial Vamos continuar conversando Com o nosso vice-presidente Orlando Luiz Santos Né? Do CDU E Olha quantas novidades Ele trouxe pra nós Você sabia de tudo isso? Não? Nem eu Pois é Né? Então hoje Ele veio trazer tudo isso Quando eu fui lá na Expo Pra registrar a entrega De um notebook Do nosso querido e amado presidente Jaime Basso Da Sicred Fiquei pensando O que é o CDU? Por que ganhar um notebook? Lá que eu fiquei sabendo um pouco A respeito desse conselho Que eu achei fantástico Fantástico É uma pecinha fundamental Para tudo que está acontecendo Na nossa cidade As benfeitorias As indústrias Muita gente não sabe De tantas indústrias Que nós temos na cidade Não é verdade, Orlando? Não E eu vou No decorrer da nossa conversa Eu vou citar alguns exemplos pra você Mas é importante Aconteceu dois fatos Com o CDU e o Morão Que nós Não imaginamos Não tínhamos essa ideia Que isso ia acontecer Nós fizemos A primeira consertação A consertação É trazer os empresários Industriais Num local único Pra ouvir sobre as EPR E nessa consertação Nós fizemos No centro cultural Falei Gente Lá é 500 pessoas sentadas Gente Não faltou lugar Mas também não sobrou um lugar Nossa que benção Os empresários de peso Do Morão Todo mundo estava nessa Nessa consertação Tivemos a visita De quem na consertação? Nada menos Nada mais Que o nosso vice-governador Governador e exercício Daquele dia Darcipiana Ele veio falar sobre O que o governo Deu Morão e da ZPE E trouxemos um Um cara que Construiu O assistência comercial E o codeio de Maringá Diretor-presidente Do Cidade de Canção Jefferson Nogaroli Ele disse O que eles estão fazendo Em Maringá Maringá vai ter A nova Dubai É um negócio Impressionante Então pra vocês Verem Fizemos aí Um outro encontro No SEBRAE 200 empresários Mas não foi lá Pra tomar café não Dividido Dez pessoas por mesa E os assuntos O que o Morão precisa? Precisa disso Disso e disso Além que Dez oportunidades Qual é a prioridade? As três primeiras Reunimos tudo aquilo Documentamos aquilo Formatamos aquilo Num documentário E começamos a trabalhar Quem disse Que precisava? O empresário Quem disse Que precisava? O professor O advogado O dentista O médico A senhora que limpa A senhora zeladora O varredor de rua O que que precisa Para o Morão? Então Esse povo Foi reunido Resumindo a nossa cidade Para nos falar O que que precisa O Morão? E nós Aquele assunto Ele é verdadeiro Ele tem fundamento Tem verdadeiro Tem fundamento Então vamos Alencar esse Esse assunto Que vai para um projeto Vamos pesquisar Sobre esse projeto E assim nós fizemos Outro exemplo Tem o Morão grande E a gente fica Triste Nós temos tantas Indústrias do Morão Que exportam Para três de quatro países E se eu te perguntar Você também não conhece E você Está na mídia Você sabia que o Morão Tem uma indústria De chumbadas Que ela exporta Para três países E toda a mercadoria dela Que não é para exportação Ela é transferida Para São Paulo Transferida não Tem uma indústria Em São Paulo Que vem buscar Mensalmente O estoque dela Para São Paulo Leva Em uma embalagem comum Chega lá Ela põe a marca dela E nós Depois compramos aqui Para pescaria Todo tipo de chumbada Que você imaginar Todo tipo de chumbada Que fala que é estanho É feito em um morão No fundo de quintal E vai ser a empresa Que nós temos Com o Marcelo E com o prefeito Levei o Marcelo E o prefeito lá Para conhecer E o primeiro terreno Que vai sair Ela vai participar Da licitação Nós vamos torcer Para que ela ganhe A licitação Para ter essa Dação desse terreno Para ela mostrar Quem é Nesse segmento Das chumbadas A nível do Brasil Feito em um morão Você sabia que o morão Tem um frigorífico De peixe? Tem Nós temos um frigorífico De peixe Estrada Boema Faltou tanto apoio Para eles Que hoje Eles não produzem o peixe Palotina entrega O peixe para eles Palotina tem No frigorífico deles Fazem toda a limpeza Aquela higienização Coisa mais linda do mundo Psicultura maravilhosa E entrega E entrega Embaladinho Para você Te pergunto Vê se no mercado Do Morama Tem esses produtos Não pode Não pode vender aqui Porque o Morama Não tem Aliás Ainda não tem Porém Para que nós tenhamos O SISB O SISB Tem o CIF Que é o top E tem o CISB Que você vende Na cidade Na região E no estado O CIF O CISB É nacional E para ter o CISB Nós trabalhamos Há oito anos E não conseguimos Agora Recentemente A indústria do comércio E o prefeito Municipal Autorizaram Um concurso público Para um veterinário Para ter o SISB Tem que ter um veterinário Concursado E o Morama Tem um veterinário Contratado Ai que bom Então por isso Que nós Muitas empresas Tem uma empresa Aqui perto do posto Amoio Me falou o nome dela Agora Ela consome Por dia Trezentos quilos De mandioca Mas para que Salgadinhos Às cinco horas Da manhã Sai aquele monte De vans dela Entregando No nosso entorno Os postos de gasolina Restaurantes Lachonetes Ao entorno de Morama Não pode vender Morama Porque não tem o selucismo Então tudo isso Que atrasa É que nós vamos atrás Vamos pesquisar Se você falar assim Para nós Tem uma fábrica X Ali nós vamos conhecer Trazemos Partindo do CDU E vamos buscar O que que precisa Para se tornar vista Para se tornar Participante Do nosso meio Bom Ela gera imposto Ela gera emprego E não é conhecida Então nós temos Que mudar Nós temos que Fazer com que O Morama realmente Aconteça Apareça Não se mostrando Não Ninguém precisa se mostrar Todo mundo está trabalhando Mas será que Numa mídia Numa outra imagem Noutro visual Isso não vai melhorar Para si? Com certeza absoluta Que vai E mostrar Para a cidade E toda a região Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou produzindo Eu estou trabalhando Estou fazendo emprego Estou fazendo impostos Eu creio que até Uma obrigação do município Para com esse empreendedor Está junto com ele Fazendo ele crescer Só assim nós crescemos também Então se eu exemplo Dessa natureza Que o Conselho De Desenvolvimento Do Morama Procura estar presente Procurando o que? Auxiliar Num projeto Para apresentação Ao poder executivo Nós não temos Poder de mando Nós somos consultivos E por isso Nós fazemos trabalho Em silêncio Pensando melhor Para a cidade do Morama O nosso pensar É o Morama Essa é a nossa finalidade Nosso presidente João Barreto Ele defende muito isso E às vezes Ele vai Foge um pouco Dessa sintonia E falou Para Para, calma O nosso negócio Nós não temos Nós não somos Nós não temos A caneta Nós temos O papel Vamos pôr no papel E vamos buscar A caneta de alguém De peso Que é o executivo Nós temos Uma abertura Muito grande Com o Galmácia Na presidência Da Câmara Os vereadores As secretarias Todas Nós temos Uma consideração Muito grande Isso nos motiva Porque o nosso trabalho É voluntário Nós vamos Nós vamos A Cianorte A Maringá Tudo é Recurso nosso Entendeu Nós não deramos Ninguém Município Nada E nessa lei 2.880 Tem um parágrafo lá Que o CDU O CDU Tem Disponibilidade 2% Do orçamento Do município E isso para 2023 Agora 2024 Nós vamos começar Por exemplo Tem um projeto lá Tem que fazer um projeto Para Uma rede de TV Em um Morano Quanto que os projetos É enviar para a cidade A cidade Precisa disso Precisa Então está aqui o projeto O CDU Não pega um centavo Daquele orçamento Quem paga E aprova Esse projeto É o executivo Com o ok do legislativo Quem paga É o município O CDU Não pega um centavo Em dinheiro Pelo contrário Ele tem uma conta gráfica Lá tem 10, 20, 30 mil reais Nós sabemos Quanto tem E o quanto nós podemos Gastar num projeto Viável Para a nossa cidade Não que eu vou apresentar Um projeto E ser Não Está aqui Não, não é nada disso Análise Pelas câmaras técnicas Diz O projeto tem que ser Para o Morano Ele é viável Ele é bom O Morano precisa disso aqui Aí o executivo E o legislativo Dão o seu ok E a coisa acontece Assim que vai Está funcionando Sem esse recurso Por hora Porque o CDU Ele estava constituído A toque Por exemplo O Celso Lí Foi presidente Do CDU Mas não teve O apoio do município O que vai Se eu vou levar Para o município Um projeto Do município Na gaveta Então adormece ele E nós Quando fomos chamados Principalmente o Barreto O negócio é o seguinte Eu não estou aqui Para brincadeira Eu vou dispensar O meu tempo A nossa equipe E como é que fica Nós temos Essa liberdade E tanto o executivo Quanto o legislativo Não Vocês farão Vocês serão O nosso braço direito Então Essa aceitação Nos deu força Para fazer esse trabalho Que a gente faz Hoje teve reunião Às sete e meia da manhã E assim vai Entendeu E nós O que nós queremos Repetindo várias vezes E não quer dizer Nós queremos o melhor Para o Morano O Morano merece Sabe É mudar essa página Da mesmice Nós temos que evoluir Sempre Modernizando É mais ou menos Uma síntese Do que o senhor Deus está fazendo Que se propõe a fazer E com a ajuda de vocês O seu programa Que tem um respeito Muito grande Pode estar nos ajudando E eu prometo a você Que as novidades Que estiver lá Da próxima O nosso presidente Estando de Morano Faço questão de trazê-lo aqui Para estar Apresentando Para quem não o conhece E o Barreto É um cara É uma pessoa Um ser humano Muito sensato Responsável Honesto Digno É tudo aquilo Que se precisava Ele está Sendo Uma peça-chave Nesse processo De transformação Ou do melhor Para o Morano Verdade Para a gente encerrar Por que A Sicred Entrou Nesta situação Quando nós Vamos fazer A nossa consertação Nós temos Uma despesa Em torno De 30 mil Reais Vamos pagar Os 30 mil A diretoria Vamos pagar Os 30 mil Vamos fazer Um empréstimo Então E vamos pagar Vamos pagar por mês Depois Cada um Dá 500 Vamos embora Vamos Tem que fazer Fazer a vaquinha Vamos fazer Vamos Aí Nós vamos falar Com o senhor Jaime Com o senhor Jaime Com o Spessato Com a Charlene Falamos com o Cicobi Falamos com o Cressol Falamos com o Vel Falamos com várias empresas Do Morano E cada um Nos deu uma quantidade Sobrou dinheiro Que bom Fizemos a consertação Gastamos mais Do que nós tínhamos orçado Que aí sim Nós fizemos Um coquetel de encerramento Sabe Foi muito bonito O Jefferson Nogaroli O Darcy Piana Todos eles Nós fizemos Algo diferente Algo mostrando Que realmente O Morano Vai mudar E a questão Dos equipamentos Não precisava De notebook Como é que vai trabalhar Chega na prefeitura A hora que você Desocupar o teu computador Se empresta pra mim Prefeito Você deu um local Lá na Na casa do empreendedor Tem tudo a ver Nós estamos lá Dentro da casa do empreendedor O Romulo já está por lá O Romulo está lá Lá está ele O Romulo E está o nosso executivo O Sérgio O Sérgio Vercese Então juntos Cada um na sua mesa Computadores Não precisava Lugar o melhor Se crede Nos ajudou Se cobra nos ajudou Está lá os computadores Está todo mundo trabalhando Feliz O que mais de moderno existe Está lá Então é pra vocês Terem a sintonia Que empresas Cooperativas de crédito Estão nos ajudando Porque Todos os países Onde o cooperativismo Impera O país explode Produção Holanda Alemanha Um exemplo Principalmente a Holanda Lá já O cooperativismo Está na cor Nas veias E nós Moramenses Ainda estamos um pouco Longe do cooperativismo Se você passar O Rio Ali Assis Palutina Cascavel Fundão Lá ali Francisco Beltrão Lá o cooperativismo É a essência É E se você não estiver Trabalhando junto Se você Nós temos O Moarama ainda Um cabo de guerra E nós temos Deixar isso de lado Vamos pensar O Moarama Todos nós Tenho certeza Que todos nós Fomos beneficiados Verdade Que Jesus Abençoe você Obrigado Por oportunidade Mais uma vez Você sempre Muito bacana Muito Preocupado Com o Moarama Dando essa oportunidade Vim aqui conversar Com você Conversar com Todo esse Esse povo Que está nos Nos vendo Nos ouvindo Tenho certeza Que é só Deus Mesmo para retribuir A você A sua gentileza O sucesso Do seu programa Há quantos anos? 35 anos 17 Há 17 anos Aqui o Moarama Né gente? Mas estou há 25 anos E digo de passagem 17 anos Que ela tem Um monstro Que patrocina ela Durante todo esse tempo Que chama-se Planalto E o Cicred Cicred vai fazer 18 anos em outubro 18 anos E o Planalto? O Planalto Infelizmente Ele saiu agora Quantos anos está contigo? 16 Ele ficou Ele não saiu Ele não saiu Jamais Não, não saiu Isso aí está no coração da gente Ele está remodelando Algum projeto É só um tempinho Depois eles voltam Ele está remodelando Um projeto Planalto E é verdade Para trazer para você Nossa, é muito bom E muito bom Um abraço para todos Aí do Planalto Isso aí mora no coração da gente Né? Eu tenho um maior carinho Mas Casa Matos Cicred Cicred está mais tempo comigo A fazer 18 anos Mas a Casa Matos Maravilhosos e queridos Mas Deus nos ajuda E meus entrevistados E meus entrevistados que nem você também Para a nossa cidade Na próxima oportunidade Com a próxima oportunidade Com mais uma edição do programa da Tamires Somente para você Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau